E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Trecentésimo quarto dia de mandato. Nós temos muitos problemas de sinalização na nossa cidade, precisamos melhorar e agilizar as marcações, mas quando tem um problema como nós estamos enfrentando, do Ponte Leão sobre a SP304, é importante demais. Na altura da Câmara Municipal, nós termos sinalizações mais robustas, pois as pessoas não sabem da interdição e acabam perdendo tempo e até mesmo causando acidentes. Por isso, mais uma indicação nesse sentido, para que possamos ter essa sinalização de acordo. Também hoje, de acordo com o cronograma da Prefeitura, nós teremos no final do ano a paralisação dos trabalhos dos servidores municipais, mas, mais uma vez, os essenciais, assim definidos pelo decreto do prefeito, não param. Mas, é preciso que haja uma compensação para esses servidores que estão trabalhando. Eu sou servidor e digo que as pessoas podem nos aplaudir, podem nos elogiar, mas é com ação que a gente demonstra realmente valorização. Por isso, fiz uma indicação ao prefeito para que pense na possibilidade do pagamento de horas extras para os servidores que vão trabalhar em regime de essencialidade. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Hoje é o trecentésimo quarto dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Nós temos diariamente prestado contas do nosso trabalho e acreditamos que, de forma transparente, nós vamos chegando até você, eleitor barbarense, para que possa acompanhar o nosso mandato. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.